E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês mais um daily vlog Vocês vão ver o meu dia, peraí que a prova vai passar Desculpa galera, que ali tem a minha porta E no vídeo de hoje eu estou trazendo mais um daily Eu estou trazendo bem baixinho, sem mais perto da câmera Por causa que o meu vídeo é do Big Bang aqui, entendeu? Por exemplo, se eu for lá comprar a Recreio Eu gravei para vocês no caminho Indo para lá Vocês não estão dando o que está direito Desculpa se não estiver dando Mas eu quero gravar e ir lá comprando a Recreio Se for comprar hoje, eu vou ver se já lançou Desculpa Ver se já lançou lá Se o meu pai saiu lá para onde eu vou lá comprar E se ele for sair para lá E eu já passo na banca e vejo se a mulher lançou lá Caso contrário, eu não esperaria que eu venha ficar virado para cá E está iniciando aí um daily, né? Eu vou aproveitar hoje, eu vou gravar outros vídeos também E tal, porque hoje eu estou de boa Estou de férias, galera, é julho Agora eu vou tentar botar com os daily Vai ser assim, praticamente, não todo dia, tá? Mas eu decidi de vlog, porque já começou daily vlog Então vai ajudar com a bateria, entendeu? Então é... Agora eu vou dar um corte Quando eu tiver só alguma coisa Eu volto, beleza? Então, já volto Bom, galera, eu voltei já Outro dia já Não fiz nada Eu... Depois de ter tabuado Eu fui na casa do meu primo Ajudei ele a trocar um pouquinho da india dele Aí... Eu vim para casa Almocei e dormi o resto do dia Aí eu acordei Achei o Dr. Rubens Um pouquinho lá fora com meus primos E depois fui dormir de novo E acordei hoje E nós estamos... E hoje ninguém te chamou na conversa Nós estamos almoçando Agora eu já almocei Já também está a fé Já fui na casa do meu primo Já fui na casa do meu primo Cala a boca Eu já fui lá na casa do meu primo já E agora eu estou aqui com o Igor Fala oi Oi E com o meu irmão, o Intrometido Oi Ele não mostrou a sua ideia Só para te avisar Agora... Eu não fiz mais nada Eu acho que eu vou dormir de novo Hoje eu vou gravar amanhã para vocês E ontem não saiu o Arreclay Acabei que eu não fui lá A pena é que você não vai gravar na pizzaria Cala a boca E talvez eu grave para vocês na pizzaria Amanhã que eu vá Que eu vou lá Aí eu vou gravar para vocês a pizza lá Para vocês morrerem de vontade lá E... Eu falei o aonde Agora... Eu vou dormir E acordar amanhã Porque já são 10 horas da noite Mentira! E aqui eu vou... Eu vou dar... Eu vou dar um corte agora E quando tiver algo interessante para mostrar para vocês Eu volto Mas eu juro que não volto amanhã que nem eu falei ontem Ontem eu prometi para vocês que quando tivesse algo legal eu voltava E eu voltei hoje, né? E foi isso Mas hoje está legal Agora eu vou ver o que eu vou fazer e se eu tiver alguma coisa legal para fazer eu gravo para vocês Beleza? Então já volto Bom, agora nós estamos aqui fora agora Do meu irmão E agora eu vou jogar no campo Tomara que eu não aconteça Ai, ai meu Deus E galera Se eu conseguir esse vídeo que ele está falando Eu vou pôr para vocês Que é quando a gente tinha outros cenários Eu já tive vários além disso E era um canal de games e vlogs Era eu e o Igor e agora a gente está aqui O vídeo é meu Então deixa eu falar A gente... Eu estou gravando no canal de games e vlogs Só que eu não cheguei a postar nenhum vídeo lá O nome dele era Nerdinho Bom, galera, eu tive que dar um corte Por causa que apareceu a gente que ia me atrapalhar gravar E agora nós vamos se preparar para gravar para o canal nosso Marmotex E depois eu vou gravar Explicando E... E... Dá um ué aqui Dá um ué Oi, gente Tudo bem? Eu estou bom Por causa que eu dei outro corte Porque senão ia ter mais gente que ia nos atrapalhar E... Rala a boca E aquela lá era a irmãzinha do... Do Rickor, né? Oi, gente Eu vou morrer E... É... Antes desse dia que nós não vamos gravar para o Marmotex Por que não? Porque eu deixo de... E eu estou com o clique de desistar vídeo depois E eu tenho que desistar esse daí em vlog No seu canal vocês têm o clique de... Lógico E... Eu estou deixando discreto, sim Antes que vocês perguntem E... Eu não vou fazer mais nada, eu acho, hoje Então eu vou terminar esse daí E por aqueles deles Eu estou bem grandinho já E... Eu tenho que postar logo hoje Eu não quero postar hoje à noite Eu quero postar hoje à tarde Porque... Eu tenho outros vários vídeos para gravar E... Eu não estou com a cabeça para gravar o vídeo não, né? Né? Né, amiga? Né, amiga Meu garoto Meu garoto E tem um... Diabinho vindo para cá? Cala a boca Seja mal de diabinho Não vou ficar com a cabeça Me soltado Dá oi Dá oi Fala oi Fala oi Dá oi, Sobrante Manda bem, manda bem E ela mandou um beijo para vocês E... Eu vou estar acabando o vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vlog A gente não fez nada Eu não fiz nada, na verdade Nem eu peguei hoje E se eu tiver alguma coisa importante, legal Eu gravo o vlog e falo para vocês E... Foi isso Valeu Falou Tchau